Boca um mago pra caralho! Sozinho! Mago, mago, mago! Temp kalih oz! Merpoo! Sagaado tempat! What do you think Meraku? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rapaziada, um porcão solitário, macho, magro, magro, só o osso, bicho. Comeu ali um caroço de milho só e varou. Passou direto na vareda aí. Ó, 4h40. E foi só ele. Só ele que passou aqui. Olha aí, o que vai dar aí? Tá chegando a hora do bicho, né? Até piar um piozinho aí, tona. Olha aí, ó. Meu pio, o Cardoso dá 28. Esse caçador merece elogio até onde não pode mais. Que cabra consciente, rapaz. Ele sentiu o prazer da espera, do contato com a natureza e mostrou o que todo caçador consciente deve fazer. Deixou o bicho ir embora. Porcão do mato isolado do bando. Maguinho, coitado. Deve estar meio aduentado. Tem muita gente que eu sei que apertava o dedo. Matava o bicho. Aí depois, olha, tá cedo demais, tá doente. Jogava pra lá. Isso é uma baita de uma covardia, rapaz. Vambora pensar antes de apertar o dedo, gente. Vamos ter consciência. Quem gosta da caçada precisa de bicho. E não pode cometer covardia. O criador um dia cobra de quem é covarde. O camarada lá vê o bichinho vindo. Quando ele viu que o bicho era maguinho demais, o que que ele fez? Deixou o bichinho. O bichinho nem tem apetite direito, hein? Comeu um trenzinho ali, ó. Se mandou. Então, um camarada desse aí, ele fez a filmagem. Eu, pelo menos, penso igual a ele. Pra mim, o registro que foi feito aí, vale mais do que ter matado um bicho desse. E se estiver doente ou se comer e ficar contaminado ainda? Então, vambora pensar antes de apertar o gatilho pra matar um bicho. Vamos pensar duas vezes. Você tem necessidade, mas a sua necessidade tem hora que pode te levar pro buraco. Comer bicho doente, mais isso e aquilo outro. E a covardia também. Eu admiro muito quando o caçador é consciente. Esse tem meu respeito. Parabéns aí, companheiro. Sei que tá no mato aí fazendo essas aventuras aí, que Deus sempre proteja você e os amigos aí e quem não é consciente que passa assim. Seguiu o exemplo? Vamos!